E agora que eu me dei por total, apostei nesse amor Não me di consequência, você vem me dizer que o amor acabou Paciência Me separei porra Vem, 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 vem Me separei porra Vem, 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 vem Vem, será que, vem, será que meu pirô tá solteiro? Vem, será que, vem, será que, vem, vem, vem Vem, será que, vem, será que meu pirô tá solteiro? Vem, será que, vem, será que, vem, vem, vem Terimis 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 ter Cada fica na nori, botar ela pra mamar Cada fica na nori, botar ela pra mamar E vai vender e vai gozar, vai sentar uma remorra E vai vender e vai gozar, vai sentar uma remorra Me separei, burra Me separei, burra Vem, 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 vem Vem cerca, de cerca, de meu pelo tá solto Vem cerca, vem cerca, vem, vem Isso é o ká vencer o ká viô piô da solteira Isso é o ká vencer o ká Vin-né Eu vou empurrar Eu vou empurrar Eu vou empurrar Eu vou empurrar Mas a bota piroca ela corte pra fora Se 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 a bota piroca ela puxa pra dentro Vem babando, vem babando, vem babando Vem babando, vem babando, vem babando, vem babando É assim, não tem jeito Ela vem pra vila no Amadurkinha pra dançar Ela só fez se fonder, a não viar Toque, toque, até fuder Vem, vem, vem pra vila no Amadurkinha pra dançar Vem, vem, vem pra vila no Amadurkinha pra dançar Gente, sou o meu piru Vinitrando na bebeca Vem, veme, veme, veme Vem, vem, fuder Vem, vem, vem Pironca, piroca, 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 piroca Pironca, piroca, 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 piroca Gente, sou o meu piru Vinitrando na perpega Piroca, piroca, tcheta Vente só ouvi o Pinho Vinitrando na perpega Vente só ouvi o Pinho Vente só ouvi o Pinho Vinitrando na perpega O homem tem que dar uma podada Pra chupar um saco, eu acho que tem que dar uma podada Tem cara que morre de perigo Porque chupar um saco pode ser até gostoso Não é que seja minha preferência Mas é porque eu acho que não dá pra você chupar um pau e ignorar o saco Ignorar o saco, entendeu? É, ele vai chupar tudo do pacote Que delicheiaique Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Cuba mas não me baba Cuba mas não me baba Não me baba Cuba mas não me baba Cuba mas não me baba Então, então vem mamando Vem de boca Vem de boca Vem de boca Tá bom volando no perro Tá bom volando no perro Tá bom volando no perro Ela me pediu peru Você quer Putaria Mas tema Você quer putaria toma 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 piroca no cu Dora, 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 dora Anou, bolador do peu Anou, bolador do peu Boa trequisa Ampiriquita boa Ampiriquita boa Boa em cima da rola Via asa piriquita Treme, treme, ataba Treme, 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 treme Tremi, tremi, tremi. Tremi, tremi esta paz Boa periquinha Ampericunça boa, Ampericunça boa Ampericunça boa, Boa em cima a pular Ampericunça boa, Ampericunça boa Ampericunça boa, Boa em cima a pular Tremi, 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 tremi Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem por cima da piroca, vem por cima e em aboma Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Toma, 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 toma Sai, vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem por cima da piroca, vem por cima e em aboma Titido que é putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, fica na xerê Titido que é putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, fica na xerê E então vai, 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 vai Toga buceta no palco e te ama Vem com a xereca aberta Toga buceta no palco e te ama Vem com a xereca aberta Papai, sua cachorra Vai, sua piranha Papai, sua cachorra Vai, sua piranha Deteto é bom de xota Vem senta na minha piroca Deteto é bom de xota Vem senta na minha piroca Pau na buceta, buceta no pau Estão jogando o rabo Pau na buceta, buceta no pau Estão jogando o rabo Toma pau, toma Toma pau, toma Toma pau, toma Você fode com a buceta Ou fode com o cozinho Soca tudo, soca tudo, soca tudo na xerica Pau na buceta, buceta no pau Que te ama, vem com a xerica Pau na buceta, buceta no pau A Sabri e a Tainá eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Carol Puta que pariu, que xerica disseram Puta que pariu, que xerica disseram Senta na xeriquinha, sobe na xeriquinha Senta na xeriquinha, sobe na xeriquinha Já vem jogando a tcheca, novinha Vai jogando a tcheca, esse é o dinheiro Vale vai sofrar sua pereca Elas gostam quando eu boto Noto, 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 noto Noto, noto, noto Noto, 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 noto Naquele ritmo louco Elas gostam quando eu boto Naquele ritmo louco Naquele ritmo louco Eita mãe Que abundância meu irmão Assim você vai matar papai O sonho da menazada É o mesmo de todo dia O sonho da menazada É o mesmo de todo dia Comer uma puta gostosa Com roupa de academia Comer uma puta gostosa Com roupa de academia Olha que eu falo paz No aviança bebê Olha que eu falo paz No aviança bebê Tenta, 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 tenta Vai senta Quero ver você sentar Senta, senta e rebola Quero ver você sentar Senta, senta e rebola E rebola Vou no chão, fico de quarto, vou sentando e rebolando Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Rising up, back back on the street Didn't my time, took my chance Went with the distance, now I'm back on my feet Just a man and his will to survive But didn't my time, took my chance W A CIDADE NO BRASIL 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 PIRANHA A CIDADE NO BRASIL 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 Podão ouarei que o queira a balança é da tua vida, na tua vida, na tua vida A tua vida, na tua vida, na tua vida Você quer em mim? Por que não me a trem? Dois num trecho pra ele, aquele homem bem-te Eu já toco no pra ele, meu pai Sai, toma, sai, toma, sai, toma, sai Alô, 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 alô Tómana, 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 tómana tómana te tem ERO Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O Gito vai rebolar O Gito vai rebolar Pobode, pobode, pobode Pobode da CH Hoje tu vai recolar Hoje tu vai recolar Não pode, não pode, não pode Não pode nascer contar Eu vagabundo vai te machucar Eu vagabundo vai te machucar Eu vagabundo vai te machucar Passa bucet, 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 bucet Tá na pica Passa bucet, bucet, bucet Tá na pica Passa bucet, bassa bucet O Novinha vó marapatu Hoje tu vai rebolar, hoje tu vai rebolar O bonde, o bonde, o bonde, o bonde da C&H C&H Tem, 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 vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem, patrão vem mete, porra Vem, o frente mete, porra Vem, gerente mete, porra Vem, papo vem mete, porra Vem, rodin vem mete, porra Vem, 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 vem Vem, patrão vem mete, porra Vem, o frente mete, porra Vem, gerente mete, porra Vem, papo vem mete, porra Copete, vem e mexe fora Toma na minha transo etnia Quando na minha transo etnia Vem, 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 vem Vem, vem, vem Porra, 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 porra A PAPSICS AGORA TENSE, SENSE, SEU CORPO BALANÇA, 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 BALANÇA A PAPSICS AGORA TENSE, SENSE, SEU CORPO BALANÇA, 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 BALANÇA AS NOVINHAS DESCEM ATÉ O CHÁ BALANÇA 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 Eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu nasci, eu nasci, eu nasci Eu dei de baixo, eu dei de lado, eu fui por cima, eu fui por baixo Caralho, no frango assado, quem me comeu? 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 Fudeu 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 Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram ali Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Só tem que morrer numa pena de louco com a humanidade Ah, 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 ah Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Senta com a tua amiga, é bola com a tua amiga Desce com a tua amiga, sobe com a tua amiga Senta com a tua amiga, é bola com a tua amiga Desce com a tua amiga, sobe com a tua amiga Vai tá sentando, Neeboloando E tem gosto, dois eu sem parar Vem sentando, enbolando E tem gosto, dois eu sem parar Senta com atras a Miga, Neebolo da outra Sedai Senta com atras a Miga, Novitvin Senta com atras a Miga..... Sabe com a transada, não, 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 não Conte coisa com a transada, não não, 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 não Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem, 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 vem piranha bem safada Vem, 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 vem piranha bem safada Vai sentando, rebolando, bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem parar E sentando, rebolando, que gostoso se paga E sentando, rebolando, rebolo, rebolo, rebolando E sentando, rebolando, rebolo, rebolo, rebolo Senta com a cansa amiga, é bom na cansa amiga Senta com a cansa amiga Ela se interimita a cabeça Ela se interimita a cabeça Ela se derrebenta, reventa, 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 reventa a cabeça Ela se derrebenta, reventa, reventa, reventa a cabeça Ela se derrebenta, reventa, 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 reventa a cabeça Eu vou mandar só mais um lançamento, é só o pis parar novinha Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha 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 Vai cantando, rebolando, bem gostoso sem fada Bem, 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 bem piranha bem safada Bem fodendo, bem safada Vai cantando, rebolando, bem gostoso sem fada Vem sentando, rebolando, bem gostoso sem fada E sentando, e bolando tem gostoso se faz E sentando, e bolando, e bole, bole, bole E sentando, e bolando, e bole, bole, bole É bom na cabeça amiga Pensa em cabeça amiga Foda-me no sapimento Sinta em cabeça amiga É bom na cabeça amiga Pensa em cabeça amiga Foda-me no sapimento Ela se deriva a cabeça Bota na boca Oh novinha, novinha Oh novinha do turano Bota na boca Oh novinha do turano Bota na bota, bota na boca Tá gostar, 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 gostar Bota na boca Novinha, novinha Ô novinha aqui do baile, sei que tu é profissional Mas não vai se apaixonar Bota na boca Novinha aqui do baile Bota na boca Tchá, gostar, 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 gostar Bota na boca Picate, Cacaté, Picate, Cacaté, Picate, Picate, Picaté Picate, Cacaté, Picate, Cacaté, Picate, катé, Picate, Cacaté, Picate, P 같아요 Aqui no Turano eu vou te fazer um carinho Aqui no Turano eu vou te fazer um carinho Picate Prato Ae Mulher, ta gostando Fica de fato Fica de fato Aqui no turano eu vou te fazer um carinho Fica de fato Fica de fato E mulher tá gostando Fica de fato 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 Obrigado.